Onde é vida, vida é mar, eu vou Querer sempre ter você, amor, seja onde for O que você sente ao me ver, também sinto a luz como você E o resto só o tempo vai lhe ver E o azul se teve um monte mais, claro, pode agir mais Você é especial, você é um carnaval Com você, nota 10, tudo é igual Se quer viver, vai viver, não é jogo como você E o resto só o tempo vai lhe ver E o azul se teve um monte mais, claro, pode agir mais E o azul se teve um monte mais, claro, pode agir mais E o azul se teve um monte mais, claro, pode agir mais Você é especial, você é um carnaval Com você, nota 10, tudo é igual Se quer viver, vai viver, não é jogo como você E o azul se teve um monte mais 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 Nenhum desenho tá aí, ó Nenhum desenho tá aí, ó Coloca aí em cima aí E dê uma dose pra lutar minha vida Jovem do CZ Pra ver que com inspiração eu te parela Primeira pra trás, segunda pra frente Terceira pra trás, quinta pra trás Quarta pra frente, quinta pra frente Tchau 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 Tchau